Vamos ver se tá gravando, tá gravando Olá gatinhos e gatinhas, tudo bem com vocês? Gente, já faz muito tempo que eu não trago vídeo no canal É, porque eu achei que eu ia acabar com o canal Mas gente, quando dá eu posto vídeo E no momento vocês viram que não tem como Vocês não viram, mas não teve como postar vídeo Agora eu tô trazendo um joguinho aqui de celular Ele é gratuito Eu já joguei, né? Já cheguei no meu recorde Já tenho isso de cenourinhas aqui em cima, ó Já tenho tudo isso E este é o meu coelhinho do mal Eu vou escolher outro coelhinho Este aqui que é o do jogo Tem este do mal, tem este o pool bunny Tem o shiny bunny E os outros são tudo caro, então eu não comprei ainda E eu vou jogar com o do mal que eu já tô Porque eu gosto do do mal Tem como eu pegar um presentinho Um outro presentinho Ganhei dinheiro Agora vamos começar a jogar Você... No tutorial vai aparecer quando você baixar o jogo Aqui em cima, quando tem morrinho vezes um É quando você pula Você clica na tela e o coelhinho vai baixando, ó Isso é o salto que ele vai dar Olha isso, gente Eu vou baixar o jogo aqui Deu Aí você tem que ir pulando Vamos ver em... Ai, morri Vamos ver se eu consigo chegar no checkpoint Eu já cheguei em mais que a checkpoint, né Mas eu sou meio ruim ainda Eu sou noob ainda Consegui Não tem como voltar, gente Só pra frente Tento pegar o máximo de cenoura possível Pra poder comprar os outros coelhos Nossa, eu quase caí na água Coelho cai na água também, viu? Ih, perdi Ai, tá Não tem problema Gente, fica... Morri Tá legal, né? Também tem bingo nesse jogo Não vou jogar muito ele no bingo Você só joga quando você alcança o objetivo do bingo, né? Agora passa dessa parte... Não! Meu Deus Quase morri aqui, né? Vamos lá Nossa O jogo me deu outra chance, hein, gente? Ah, por que eu morri? Tava com 16 Eu cheguei em 113 Não sei como Eu cheguei em 113 Vou falar como, gente É a história do jogo Não, brincadeira Vai demorar muito se eu contar Eu baixei esse jogo Ele ainda... Ele não foi acabado Tá em fase beta ainda Então... Eu baixei o jogo Só pra ver como era E eu comecei a gostar Porque não precisa usar a internet Então quando você tá entediado Tipo, simplesmente você fica Clicando e jogando Chegando, chegando Do check find E você fica muito emocionado Quando você... Como é o seu objetivo Tipo, comprar outros coelhinhos Olha Acabei de perceber Que eu já tô com 32 bagunetes ali As casinhas vezes 2 Hum? Não era vezes 1 antes? Tá Ó, vezes 3 ali, ó Ó, mudou Que isso Ah, eu não sei a que ponte Que chega, gente Burrice aqui, né Ó, o bingo aqui Deixa o bingo Olha Ganhei 100 cenoura É É Já vou ir logo pra 700 E vou chegar no 2 mil Já de cenoura Porque eu preciso comprar o coelho Que é 3 mil Nossa, mas gente É muito caro o negócio Ah, eu achei Morri 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 Eu tô todo ruim Mas Ah, vamos chegar aqui Isso, chega no primeiro Vamos chegar no segundo Chegou em 700 Vamos chegar no 800 Aqui Pega uma cenoura Lembrando, gente Não tem como voltar Então, se você quiser Uma cenoura pra trás Já era aqui Gente, eu não tô falando nada Porque eu tô tentando chegar Já cheguei, né Na verdade No segundo Mas eu tô tentando Chegar no terceiro Vamos lá Vamos lá Tentar chegar Vocês viram Que eu quase morri ali Eu vou Salvar meu coelho Falou Deixa eu dar uma cenoura Baixão Se na salida Tá muito difícil É o deus do joguinho Agora Ota Eu peguei Todas as cenouras É muito raro Isso acontecer Calma, gente Eu já volto aqui Com vocês E deu um probleminha Aqui Gente, eu voltei Aqui Esse barulhinho Se vocês Estar Estraram De meu dedo Tá chegando A sessenta e Cinco A sessenta e Cinco Mante Minha mãe Guilherme No fundo Ignorem Se eu Agora atrapalhar Meus vídeos Ai Que susto Achei que o bicho Ia me atacar Ai Susto Já passando Do nosso recorde Né Agora Cento e treze Ai Tchau 25 nossa treinando eu cheguei em dois mil dois dois mil senhora aqui tá agora é fazer o que eu vou escolher outro bichinho esse aqui é o pouco banho o pouco banho carinha dele é pouco nada a gente não esquecer ele fica azul vamos ver ele é azul olha fica azul olha eu entendi a lógica desse desse aqui olha isso olha isso não educados coelho seja mais bem educado mal educado e aí é o escravo dos meus dedos viu gente joga com normal olha o normal ele é fofinho gosto do e aí eu consegui nossa gente tô muito próximo só para quem não sabe não é só para quem não é só é uma pessoa que é boa no jogo no caso é diferente de mim morri e aí eu quero muito comprar olha isso gente astro bani astronauta no que for ai eu já sabia que podia eu não sabia que podia olha eu tenho esses dois aqui vamos jogar nesse primeiro aqui olha como ele ai todo musculoso o coelho tá se achando aqui esse é o melhor coelho de todos deve estar pensando nossa tipo ai a raiz olha 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 isso gente agora morri isso morre aí fio Olha, eu consegui esse robô aí, pelo menos eu acho, eu volto pra casa dele, ó, vamos pegar outro, olha qual que dá pra superar, né, nossa, dá, não, não dá, tem esse aqui, o Robo Bunny, só que primeiro vamos ver esse aqui, depois a gente olha o outro, vamos lá, e esse, que barulho de caixa, ai, faz barulho de caixa lá, ó, é, é esse o barulho da coisa, agora vamos ver o outro coelhinho, opa, deixa eu ver o, vamos ver aqui, barulhinho, olha como o coelho é, do peito, que horror, ai, morri aqui, faz barulho de lata, ele não é uma lata, gente, ele é um coelho lata, tá, eu falei que ele não é uma lata, mas, agora ele é uma lata, não podemos deixar ele cair na água, se ele bater não tem problema, porque ele não morre, ele é um coelho, coisado, então, é só na água que ele não pode cair nele, vamos tentar não cair na água, vamos ver se acontece alguma coisa, se ele cair na água, provavelmente não vai acontecer nada, né, mas vamos ver, a água só pra, deixa eu conferir aqui, ó, ah não, era pra morrer, calma, vamos morrer, gente, aqui ó, ele caiu na água, ai, vamos ver se, eu acho que você, ninguém viu, gente, não acontece absolutamente nada, vamos botar aqui, gente, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscrevam aqui no canal, assim, né, acaba o vídeo no susto aqui mesmo, compartilhem o vídeo para seus amigos ou colegas, amigo, na verdade, calma, tá, eu já falei tudo que tinha que falar, um beijo e tchau, gente.